Música Boas pessoal, são Sercásio e estamos aqui de volta para mais um vídeo De Hardcore Lucky Block em dupla É verdade pessoal, eu estou aqui com a Missa Oi pessoal, é Missa Pinguina, estou aqui com o Sercásio E a gente está bem ouvido a Luka . . . . . . Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto